Música O Superior Tribunal de Justiça decide que famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes terão acesso às provas do inquérito sobre mandantes dos assassinatos. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu às famílias da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes o direito de acesso às provas já produzidas e documentadas no inquérito policial que investiga os supostos mandantes dos assassinatos dos dois. Ocorrido em março de 2018 As famílias que já são assistentes de acusação no processo contra os ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz denunciados como supostos executores do duplo homicídio pediram em 2021 autorização para acesso aos autossigilosos do inquérito policial sob alegação de lentidão nas investigações relativas aos autores intelectuais do crime. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que segundo o artigo 268 do Código de Processo Penal o assistente de acusação só atua no processo a partir do recebimento da denúncia. No STJ, no entanto, o colegiado entendeu ser aplicável ao caso a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal que garante ao defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova da investigação. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o enunciado permite interpretação que inclua não apenas os investigados mas também as vítimas e as pessoas com interesse justificado no caso. Recomendações internacionais para a participação das famílias na investigação de homicídios como o Protocolo de Minnesota e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema também foram levadas em consideração. O ministro Schietti destacou ainda que as famílias de Marielle e Anderson não pretendem ser habilitadas como assistentes da acusação no inquérito policial e nem buscam interferir nas investigações mas sim ter acesso às provas já produzidas e documentadas em razão da possível conexão entre o processo que apura os executores do crime e o inquérito que investiga os mandantes. Música